Quando o ser humano se distancia da presença de Deus, ele deixa de enxergar aquilo que vem do Altíssimo. A paz, a certeza, a alegria e a força. E passa a ver apenas o sofrimento, medos e dúvidas e o vazio no seu ser. Veja a promessa de Deus para você que se encontra distante. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você que está afastado, frio na fé ou envergonhado, Deus está te chamando para o Domingo da Volta. A sua oportunidade de voltar aos braços do Pai e ver outra vez a alegria, a paz e a força no seu interior. Na oportunidade participaremos da Santa Ceia. Neste domingo, às sete, nove e meia e dezoito horas. Em Hamamatsu Nakaku Chuo 393, em frente ao X-City e em todas as Universal no Japão. Informações 080 9725 1661. A CIDADE NO BRASIL